E logo mais às dezesseis e quarenta, a grande final do décimo terceiro GP Aras Primavera. Aragorn Blum é o representante do Estúdio Águas do Caxitaré e Aras Propear. Milênio Atos Mil é o representante do Aras Primavera. Moderado Fomiril é o representante do Roche Mano Firoto. E agora é o representante do Roche Horizonte, Estúdio JPSS, Aras Chute Sato, Cláudio IDB. São três competidores do estado do Ceará e um competidor do estado do Pernambuco. Pois é, Mara. Música Amém, bem-vindos animais, na grande final do décimo GP Aras Primavera. Por favor, não beija outra boca na minha frente, não. Respeita o luto do meu coração, que ainda não te sofrerou. Música Estamos por volta do start. Atenção. Música 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 É que só de imaginar você, nas preliminares no sofá você, virando olho pra outro na hora galo, é melhor nem pensar. Música É que eu não tô querendo, me algo destruindo, deixa pelo amor Música Vai poder convidar o papis aqui por fora Glória a Leite, Glória a Leite aqui por fora Aparentemente vai ter o final de merda Mas ele é sensacional Glória a Leite, Glória a Leite aqui por fora Modarado por mim, Glória a Leite, Modarado Glória a Leite, Modarado Glória a Leite, Glória a Leite Olha o meu patrão É sem gama de Brasília Que tá com a gente aí Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e some Se eu te ver de longe Vira a cara, finja o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais unir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto É, tá doendo lá no fundo Aí, tá doendo lá no fundo Vem... Tchau, tchau, tchau Eu tô falando mal de você Tá doendo lá no fundo Que a gente que a gente tá abrindo A gente tá abrindo E aí, você tá abrindo Vamos lá. 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 Vamos lá.